A CIDADE NO BRASIL 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 O EDITAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conforme o cronograma que nós fizemos, está tudo certinho O pessoal está vindo, está orientando e está seguindo até o ônibus Qual a expectativa do Rio Grande do Norte para essa teia? As melhores, foi tudo programado, tudo certinho Esperamos que o pessoal que venha participe e goste desse evento tão grande como a teia 2014 Está aqui simplesmente segurando o cartaz, mas é muito mais do que isso, né? É, com certeza Nosso projeto é o Céu, que é o Centro Unificado das Artes e Esportes E é onde nós vamos estar aprendendo muitas coisas relacionadas à teia E estamos esperando muito pela teia também aqui em Natal Bom, nós temos quatro anos já trabalhando com essa praça E agora estamos prontos já para inaugurar também essa praça Estamos aqui vindo para adquirir mais informações ainda E levar mais informações também para a nossa cultura Nossa cultura como o cras, o esporte da nossa cidade de Jorapongas No Rio Grande do Norte, a teia de 2014 deve ser a maior teia de todos os tempos A gente está trabalhando com uma estrutura extraordinária As expectativas são maravilhosas Deve ser um evento que vai surpreender a todos os participantes Como foi pensado a logística para receber as pessoas de várias partes do Brasil? Bem, a logística foi repassada, acredito que uns três meses antes do evento No entanto, a gente só veio receber boa parte dos participantes agora no último mês Mas a gente está fazendo o possível para atender da melhor forma Receber todos em Natal, que é uma cidade maravilhosa Que eles aproveitem o evento e usufruem de toda a estrutura que tem lá na teia 2014 Além dos debates, da parte artística e cultural na teia O que mais Natal está oferecendo para esse público? Além da programação da teia no local Ela vai ter também várias oficinas e cursos e outras instituições de ensino E também vai haver um cortejo na quarta-feira Que sai de 4 horas da tarde da Avenida R. Branco Com destino a Ribeira, que é o nosso centro histórico E vai ter várias atividades para todos que vêm a Natal usufruir Parte cultural, o que Natal vai deixar de legado pós-teia? Eu acredito que tanto para quem veio como já é daqui Vai ser um crescimento enorme na cultura da cidade Porque o evento Teia Nacional da Diversidade 2014 Promete fazer uma mistura de gêneros, mistura de culturas Para trazer uma evolução muito grande nesse contexto O projeto em si dos meninos e meninas de rua Trabalha com abordagem com crianças em situação de rua Tem dois polos, um em Guarulhos e um em São Bernardo O ponto de cultura especificamente Trabalha com a questão do resgate de identidade dos adolescentes Então, da comunidade onde eles moram, como foi formada, quanto tempo, quais são as atividades Então nós estamos fazendo um trabalho Chama Contos e Lendas Para resgatar essas histórias e transformar isso num livro e um DVD Quanto tempo está com meninos e meninas? O projeto em si tem 30 anos O projeto em São Bernardo, 10 anos em Guarulhos E esse projeto já está indo para o terceiro ano O que você está esperando da Teia esse ano? Eu acho que tem muita coisa que organizar O fórum precisa se estruturar Nós precisamos de várias outras maneiras de nos comunicarmos e nos organizarmos Fazer com que a Teia realmente seja orgânica e ela volte a funcionar coletivamente Bem, minha vinda a Teia aqui para colaborar com a Teia É da mesma força, né? Porque o governo brasileiro está dormindo ainda Muito fraco a questão da cultura Principalmente a cultura indígena está fraca aqui Porque ela deve ser contada e a história do Brasil deve ser recontada Porque a verdadeira cultura é a cultura dos povos indígenas Essa que é a verdadeira Porque nesse século aqui que nós estamos agora A partir de 2020 A cultura que vai permanecer é somente a cultura que tiver espiritualidade A cultura que não tiver espiritualidade, ela não vai permanecer Vai ser extinguida ou vai ser anexa nos outros povos Que são mais fortes O que o Brasil ainda não conhece da cultura indígena? Muita coisa Existe muita coisa dentro do Brasil que são coisa errada Por exemplo, alimentação Tem muita alimentação que são dos povos indígenas Que fica como autoria do povo europeu Ele não quer que seja reconhecido como Esse daqui é a colaboração do índio Esse daqui quem fez história Quem começou a trabalhar com isso Foi o índio Eles não dizem não, não falam isso Ele desconhece totalmente E isso torna como se fosse a autoria dele Principalmente TV Globo faz isso Aqui também vai ser uma oportunidade Para levar experiências para as aldeias Que experiências você pretende levar Desenvolvidas em outras partes do Brasil? Acho que uma experiência que a gente pode levar É de outros povos que eles vão colocar aqui De vários povos que estão aqui reunidos Vão discutir como fortalecer essa cultura Que está sobrevivendo até Como o Brasil quer desenvolver E levar isso daí para todas as comunidades indígenas amazônicas Porque são milhares de pessoas Estou representando o ponto de cultura Zumbi dos Palmares Que é ligado à Cia Teatral Zumbi dos Palmares E a vinda aqui para a teia Aqui em Natal É a primeira vez que a gente está aqui conhecendo a cidade A gente espera que possa haver ao longo desses dias Um debate bem caloroso Um debate onde cada ponto possa trazer a sua experiência De cada estado Para que a gente possa estar desenvolvendo uma estratégia Principalmente agora Vislumbrando o final da realização dos projetos Tem pontos de cultura que estão iniciando os seus trabalhos Mas também tem pontos de cultura que já estão encerrando Agora, o que fazer após encerrar Este trabalho de cada ponto? Como que esses pontos de cultura Poderão efetivamente continuar realizando as suas atividades Apesar de já ter encerrado De já ter prestado as devidas contas dos seus projetos E a gente espera que também possa se integrar Aqui com toda a galera aqui do Rio Grande do Norte Natal Quanto tempo no Mato Grosso até o Rio Grande do Norte? Na verdade, nós saímos de madrugada do Mato Grosso Lá do aeroporto de Marechal Rondon Então, é uma manhã toda, na verdade, viajando Sendo que a maioria dos ponteiros que estão aqui representando Eles vêm das mais diversas cidades do Mato Grosso Então, teve gente que viajou Nossa, viajou mil e tantos quilômetros Para chegar até Cuiabá Para daí de Cuiabá chegar até aqui o Rio Grande do Norte Então, é uma viagem bastante longa Para participar deste evento tão importante Para a cultura do nosso país O que o Ponto de Cultura Ninho do Sol Vem trazendo para a teia de 2014? Nós estamos aqui para participar das discussões A teia é um momento único para a gente se reunir E, na verdade, discutir amplamente a cultura Em todos os seus aspectos Nesse sentido, o Ponto de Cultura Ninho do Sol Traz um pouquinho da experiência que nós temos lá Com a diversidade das artes E, principalmente, com o envolvimento Com a questão da cultura indígena do nosso município Já que Campo Novo do Parissis tem o forte Dentro do município também é a cultura indígena Parissi e Halit E nós trazemos um pouquinho dessa experiência Então, para a teia Para discutir juntamente com os outros pontos Do Brasil, as questões inerentes A cultura indígena, a cultura popular E outras situações relativas à cultura Você que tem também essa experiência Junto à Secretaria de Cultura lá Provavelmente deve ter contato com outras cidades E outros pontos de cultura Como está a situação dos pontos de cultura no Mato Grosso? Hoje, a teia Mato Grosso Ela é composta por 40 pontos Sendo que desses 36 pontos estão em atuação E nós temos, assim, uma diversidade Na verdade, uma diversidade, assim, bastante ampla Dentro da teia Mato Grosso E, nesse processo, os pontos estão Finalizando o convênio agora com o Ministério E se preparando, na verdade, para o próximo convênio E, na verdade, para outras atuações aí Mas a teia, nesses três anos aí Quatro, na verdade, de atuação A teia mostrou, realmente, veio engrandecer E, principalmente, mostrar muitos aspectos Da cultura do Mato Grosso Que o próprio Mato Grossense não conhecia Então, assim, a teia Mato Grosso Ela é, hoje, a maior ação Dentro da Secretaria de Estado de Cultura E, naturalmente, dentro dos municípios Como é o caso de Campo Novo do Parissis A teia, os pontos de cultura Na verdade, vem ajudar a fortalecer a cultura local Então, nós temos, assim, uma diversidade bastante grande De culturas, na verdade, dentro do Estado de Mato Grosso A teia é o exemplo dessa diversidade E, naturalmente, a teia nacional vai refletir isso também E, dentro dos municípios, os pontos de cultura São, realmente, um ponto muito interessante De fortalecimento das culturas locais O nosso trabalho é voltado para preservar Os modos de vida das pessoas que moram Nas localidades rurais Quanto tempo já está esse projeto? Desde 2007 O que você espera da teia esse ano? Eu espero que a gente, no meu caso em especial Espero que a gente consiga sair daqui Com uma rede de pontos de cultura Que também estão localizados em áreas rurais Para a gente poder incidir mais nessa pauta Das políticas voltadas para as áreas rurais do nosso país O que o Rio de Janeiro traz para a teia 2014? Acho que a gente vem para curtir essa teia da diversidade E, ao mesmo tempo, acontece simultaneamente o fórum de debates De políticas públicas voltadas para a cultura em todo o Brasil E a gente vem para movimentar Tem apresentações artísticas representando o nosso estado Mas o intuito maior mesmo é de conhecer toda essa diversidade cultural do Nordeste E discutir as políticas públicas voltadas para a cultura Você representa um ponto de cultura que, pelo nome, vai buscar na rua, na praça A essência, essa alma do povo brasileiro Que trabalho você desenvolve lá? Nós trabalhamos no nosso ponto de cultura Música, dança e cultura popular Com o Boi Pintadinho, o Mineiro Palco Que é uma tradição da nossa região Uma manifestação cultural da nossa região, da nossa cidade A gente tem feito um trabalho muito intenso na questão da interligação Que é muito distante ainda dos pontos Acho que é uma grande demanda que a gente precisa afunilar E interligar esses pontos de cultura Que ainda é um pouco distante O trabalho de cada um trabalhando isoladamente Mas o ideal é que todos nós trabalhássemos em rede O Brasil inteiro O que você pretende levar de Natal para o Rio? Primeiro, o conhecimento desse ator da gama de diversidade cultural que é o nosso país E, ao mesmo tempo, os contatos que, de qualquer jeito, vão surgir E a gente poder trocar essas experiências, trocar essas informações Que é muito importante para todos nós Sou do ponto de cultura Maurinho Rima É um ponto de cultura que foi elaborado para uma escola pública Quanto tempo vocês estão trabalhando? Eu estou trabalhando nessa escola há 15 anos Mas eu estou na cultura tradicional desde que nasci, há 68 anos atrás O que você espera da TEI esse ano? Bom, essa é a sexta TEI que eu participo Eu espero, na TEI, o que a gente vem buscar É fortalecimento da nossa rede das culturas tradicionais do Brasil inteiro Porque a gente traz a nossa cultura e também nós vamos assimilar a cultura As outras culturas também, tradicionais Fernando, que trabalho o seu ponto de cultura desenvolve no Rio de Janeiro? Então, o ponto de cultura que eu coordeno Que é o Tribal Sobre Rodas de Animação Que fica em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro É um ponto de cultura itinerante Ele trabalha fundamentalmente com teatro de bonecos Contação de história e projeção de cinema Nós temos um caminhão que é um palco itinerante Que ele vai se desdobrando em algumas atividades E a gente vai circulando algumas cidades da região dos lagos Búzios, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Real do Cabo Levando teatro de bonecos, contação de história Oficinas de teatro de bonecos Para escolas da rede municipal e estadual dessa cidade E para a comunidade em geral, os espetáculos que a gente apresenta O objetivo principal nosso é tentar resgatar a memória De uma atividade que já se faz na nossa cidade Que é o teatro de bonecos Há mais de 50 anos que nós temos essa atividade Então, o ponto de cultura, ele é um equipamento Que contribui para que a gente possa potencializar E dar protagonismo para essas atividades Que já são históricas na nossa cidade Na região que a gente trabalha É possível na sua concepção desenvolver esse mesmo projeto Em outras regiões do país? Eu acho que sim Eu acho que a partir do entendimento do Estado Em potencializar as atividades culturais que existem Espalhadas pelo Brasil Com certeza é possível você desdobrar atividades como essa Que a gente realiza em qualquer outro espaço Em qualquer outra localidade do país Porque o nosso país tem uma diversidade incrível De atividades culturais, de artistas, de produtores culturais E que estão aí esperando realmente do Estado Uma ação que possa potencializar essas atividades Então, acho que a partir desse diálogo Entre a sociedade civil Quem produz a cultura nos espaços Mas com a ação do Estado Em termos de políticas públicas e de gestão pública Eu acho que a gente consegue sim fazer um trabalho Que seja importante E como esse que a gente já desenvolve Aqui na Ateia você vai deixar essas experiências Que você está nos relatando Que experiências você pretende levar na sua mala De volta lá para o Rio de Janeiro? Eu acho que sobretudo Entender como que está sendo construído esse processo Dos pontos de cultura no Brasil Eu acho que a gente fica muito distanciado O Brasil, que é um país continental A gente, a partir desses encontros A gente pode trocar experiências E pode saber o que o outro está fazendo E que muitas vezes é o mesmo diálogo É a mesma vontade É a mesma emoção Mas é que a distância Faz com que a gente em alguns momentos Fique isolado Mas eu acredito que esse espaço aqui Ele é fundamental para a gente se ver no outro E saber que o que o outro faz é tão igual quanto a gente E tão importante Do que a gente realiza Em relação aos trabalhos culturais O que é isso? Música Música Música